Olá, eu sou Rafaela Vivas e este é o Justiça Agora com as informações do Poder Judiciário. Nesta sexta-feira, dia 14, o Poder Judiciário de Mato Grosso vai fazer uma audiência pública para debater as formas de proteção às vítimas de violência doméstica e destacar a importância da ampliação no Estado de ações direcionadas aos homens, com o intuito de diminuir esse tipo de crime. O evento será realizado a partir de uma e meia da tarde em Rondonópolis, que fica a 217 quilômetros da capital Cuiabá. A audiência será híbrida e também pode ser acompanhada por videoconferência pelo canal oficial do TJ de Mato Grosso no YouTube. E amanhã e sexta-feira, o Tribunal de Justiça da Paraíba promove a campanha de vacinação contra a influenza. A imunização será voltada para magistrados e servidores do Judiciário Estadual. A aplicação será feita de duas formas, com um ponto fixo na sede do tribunal e com equipes volantes que vão visitar outras unidades do Judiciário com maior fluxo de pessoas. O Justiça Agora fica por aqui. Continue com a nossa programação.